Neste momento vamos passar para o circuito feminino e aqui o circuito feminino também tem odds que na minha opinião são altas. Neste momento analisar as casas de apostas, temos uma Asha Leibarty com um odd 6 e por ser a Asha Leibarty, por ser número 1, acredito que poderás chegar longe no torneio. Mas para mim, neste torneio, uma jogadora que poderá surpreender e entrando já aqui, levantando um bocadinho o véu, essas duas jogadoras para mim são as apontadas para vencer o torneio. Não é a Angeli Keber, porque eu acho que a Angeli Keber, por aquilo que tem feito nos últimos torneios, nomeadamente em relva, não me tenho convencido muito. A verdade venceu o torneio ano passado, mas eu acho que esse torneio vai ser muito mais difícil do que o do ano passado. Na minha opinião, existem aqui duas jogadoras que para mim são apontadas como favoritas para vencer o Wimbledon no circuito feminino e elas são Kvitova e Karolina Pliskova. As duas podem-se cruzar na final, exatamente. E porquê que eu digo isto? Primeiro, Karolina Pliskova é uma jogadora alta, serve bem, venceu um torneio há pouco tempo frente, se não estão em erro, a Keber. E lá está. É uma jogadora que, na minha opinião, é sempre apontada nessas superfícies, superfícies rápidas, para vencer. Kvitova, acho que é aquela jogadora fora um bocadinho da boxe que poderá surpreender, que poderá ganhar o torneio do Wimbledon. Por aquilo que eu estive a ver, tem um percurso bastante aceitável. Claro que tem sempre ali algumas jogadoras, sobretudo depois da terceira ronda, que poderá complicar um bocadinho a vida, mas acredito que essas duas jogadoras poderão ter argumentos válidos para vencer e chegar, por exemplo, numa final. E chegando à final, apostaria na Kvitova para vencer à sua compatriota Karolina Pliskova. Qual é a jogadora que eu acho que do top 10 poderá cair mais cedo? Eu acho que é a Zabalenka. A Zabalenka é uma jogadora que oscila muito, é para ter um bom serviço, é uma jogadora forte fisicamente, mas eu acho que em relva tem pecado um pouco e eu acho que poderá cair mais cedo do que, por exemplo, uma Svitolina, por exemplo. Por isso a minha aposta aqui seria para a Zabalenka. Para mim, como eu já tinha dito qual é a jogadora que poderá surpreender, a Dark Horse feminina, eu acho que é mesmo a Kvitova, que está com um modo bastante alto neste momento, a rondar um modo de 12, o que eu acho que é um modo alto, é um modo, como eu já tinha falado também do Kevin Anderson, poderá ser um modo para aproveitar e quando o Sontáforo for avançado no torneio poderá ser interessante ponderar fechar, ponderar deixar em free bet. Isso depende das nossas expectativas, depende também daquilo que é a nossa análise aos jogos dessas jogadoras ou desse jogador também até à fase que as odds já começam a chalar mais, já começam a haver menos jogadores no torneio, as odds têm que começar a estar mais equilibradas, sobretudo através dos quartos de final. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo-análise, espero que nos acompanhamentos corra tudo bem, que nós vamos realizar alguns acompanhamentos, serão analisados os possíveis jogos que nós vamos fazer e um dia antes do acompanhamento serão avisados na Twitch da Câmara das Apostas. A continuação de bons gringos e abraço! A continuação de bons gringos e abraço!